Na minha opinião, a minha maior conquista é a Taça de Portugal 2016. Nesse ano conseguimos construir uma excelente equipa, apesar de ter um início de época complicado. Tínhamos jogadores experientes, com muita qualidade, nacional e internacional, e conseguimos aliar isso aos jovens da formação. A 20 segundos do fim, já se esperava novo prolongamento. Mas ela disse medo marcar o gol decisivo num tiro de 9 metros a 4 segundos do fim. A festa feste de vermelho e branco, com o suporte de Lisboa e Benfica a conquistar a Taça de Portugal Fidelidade 2015-2016. Daí também eu escolher e pender muito para esta conquista. Muitos jogadores da formação, crescemos juntos, formámos juntos, depois conseguir elevar o Benfica ao mais alto nível e às mais altas conquistas, sendo que foi um privilegio também, um gol-se ainda maior. Em relação ao melhor jogo e ao melhor golo, obviamente nós como atletas temos muitos jogos bons, marcantes, muitos golos também que ficam para a história, mas eu vou escolher o jogo do Nex, porque foi um jogo importante. Era a última eliminatória antes de entrar na fase de grupos, e tínhamos pedido por 4 na Croácia, o resultado ao qual tínhamos que dar a volta em casa e fazer a remontada. A remontada é essa que conseguimos, eu marquei o último golo, fazia a diferença de 4 golos que era preciso, esse gol foi nos últimos segundos, últimos instantes, por isso temos um jogo especial, conseguimos carimbar a passagem e entrar na fase de grupos, por isso fico muito contente, fiquei muito contente, escolhi esse jogo e esse gol.